Música Eu nunca tinha passado por essas estradinhas aqui do interior de Santa Catarina, cara Eu já passei pelo interior, mas por outras estradas Por esse caminho aqui é o primeiro Tô achando bem legal Música Chegamos aqui em Galvão, aqui no interior de Santa Catarina Como tem várias cidadezinhas aqui, uma perto da outra Não existe restaurante na estrada Só existe restaurante dentro da cidade Eu tava esperando encontrar um mais na estrada, né, pra me ficar mais à vontade Eu não gosto muito de almoçar na cidade Porque você tem que ficar um pouco mais preocupado, né, com o capacete, com as luvas, com a moto Porque na cidade tem mais circulação de pessoas, né Eu prefiro almoçar na estrada Mas como aqui não tem restaurante na estrada, eu vou ter que almoçar na cidade mesmo Porque já é 1h10 e aqui os restaurantes não devem atender até muito tarde, né Aqui o pessoal costuma almoçar meio dia em ponto O máximo aí que fica é duas horas Então tem que arrumar um restaurante pra almoçar Porque a fome também tá A barriga já tá lá colando nas costas já Eu já tava quase saindo da cidade Não encontrei mais restaurante Eu só vim lá na entrada Pensei que ia ter mais algum outro aí no centro Digitei no Google, não apareceu nenhum Cidade pequena é assim, né, cara Pouquississississississim as opções Então aí eu vou voltar naquele do começo da cidade lá na hora que eu entrei E almoçar lá mesmo Porque a próxima cidade pelo que eu vi no Google Maps aqui Fica a 24km E eu não aguento mais 24km não Tô com uma fome do caramba O único restaurante que eu achei foi esse daqui, Giana Restaurante, como é que não seja caro. Olha, tem até uma sombrinha para colocar a moto. O buffet ali no restaurante era R$ 20,00, daí a Marmitex era R$ 13,00, daí eu optei por pegar uma Marmitex e um garfim descartável e pela segunda vez nessa viagem vou comer uma Marmitex embaixo de uma árvore. Para quem não se lembra, eu estava um dia comendo uma Marmitex embaixo de uma árvore lá em Canela, e encontrei o Daniel lá, inscrito lá, garupeiro lá de Canela, ele acabou me encontrando embaixo da árvore, almoçando uma Marmitex. aqui em Galvão acho que vai ser difícil alguém me encontrar né cara, uma cidadezinha tão pequenininha assim. Agora vamos encontrar uma árvore aí, uma sombra gostosa aí para fazer o almoço. Encontrei uma sombrinha aqui, não era bem do jeito que eu queria, mas tá valendo. Por incrível que pareça, essa cidadezinha aqui tem pouca sombra cara. Encontrei essa daqui, vamos pegar a Marmitex aqui agora, acho que agora chegou a hora de tirar essa blusa de lã que eu estou por baixo que começou a esquentar agora que eu estava andando aí devagar na cidade aí né, aí a Marmitexinha, mas essa caixa está tão para trás cara, ela ficou tão pendida para trás, inclinada, que a tampa não está nem parando, quase aberta, devendo a posição que eu paro a moto com o nosso almocinho de hoje. 1h58 agora, já matei o Marmitex, já tomei uma água, só falta ir no banheiro agora, mas banheiro para homem é fácil né, toda árvore na rodovia é um banheiro para a gente, por isso que eu nem coloquei a luva, logo que eu encontrar uma árvorezinha no caminho eu já vou parar para dar uma mijada, e segundo o Google, falta 291 quilômetros para eu chegar em casa, pelo que eu olhei no Relieve, ele marcou 458 quilômetros rodados, como é bom levantar cedo né cara, sair cedo, fazia muito tempo que eu não fazia isso, agora fica bem mais tranquilo a parte da tarde né, passou 10 minutos, já cheguei em outra cidade e não encontrei lugar para ir no banheiro, essa região aqui parece muito com a região que eu morro né, o oeste do Paraná, muito desmatada, porque tem muita plantação e pouquíssimas árvores, as que tem é tudo árvore plantada, e as nativas foram todas derrubadas, aqui nós estamos, acabei de olhar ali no prédio da prefeitura, parece que aqui é jupiar, e eu estou sem luva, parece que eu estou pelado cara, é horrível, dá uma sensação de insegurança caraca meu, demorou achar o banheiro hein, agora sim está tudo certo, por incrível que pareça, minha bunda nem está doendo tanto cara, está doendo um pouco, eu pensei que doeria bem mais, vamos ver quando completar uns 600km, 700km 2h26 agora chegamos aqui na cidade de São Lourenço, estado de Santa Catarina, pelo jeito a cidade aqui é grande hein cara, olha, está aqui passando pela rodovia, dá para ter uma boa noção, uma visão panorâmica da cidade aqui, e parece que é bem grandinha a cidadezinha aqui, e se eu não estou enganado, essa é a última cidade aqui, antes de eu cruzar para o Paraná. Então saindo aqui de São Lourenço, já deixamos Santa Catarina aí ó, sejam bem vindos ao Paraná, divisa de estado de Santa Catarina, Paraná, se eu não estou enganado eu já tenho uma foto nessa divisa né, não nessa, em outro ponto, não lembro onde, então não vou parar para tirar foto, eu estou com pressa também né, hoje são muitos KMs, então não posso ficar enrolando, então estou de volta ao meu Paranazão, bora acelerar então né garupeiros, vem na garupa! E a primeira cidade depois de São Lourenço, ali em Santa Catarina, a primeira cidade aqui no Paraná é Vitorino, eu não sabia disso cara, daí para entrar em Vitorino eu deveria ter entrado agora há pouco ali atrás à direita, ainda bem que a BR não passa bem da cidade né, daí a viagem vai mais rápida, quando passa bem da cidade é um saco, daí é o trânsito da cidade, mais as quebra-mola, atrasa né, está certo quando você pega um caminhão na frente também atrasa né, tem que ter paciência, estamos na PRC 158, KM 537, daqui a pouco a gente vai fazer um trevo ali, pelo que eu estou vendo aqui no GPS, vamos fazer um trevo, pegar a esquerda! Agora é 15 horas e 31 minutos, 3 e 31 da tarde, parei aqui no Posto Panorâmico, logo aqui depois da cidade de Francisco Beltrão, para tirar aqui o suporte de peitoral da GoPro que está agora, bem-vindo ao Paraná Marcelo, de volta, o calor aqui está grande cara, aquele suporte peitoral ele aperta né, daí esquenta muito, daí eu tirei ele, abri também a jaqueta um pouco para entrar no ar, porque está quente agora cara, e estou aproveitando o wi-fi do posto aqui, para baixar o mapa offline né, caso de algum problema de internet ir até lá em casa, e segundo o Relieve até agora a gente rodou 85km, depois do almoço lá, aí botei o celular para carregar ali também né, como está usando dados, o GPS e mais o brilho da tela no máximo, mas já está em 20% só de bateria, então coloquei o cabinho de volta ali, acredito que esse cabinho da China aqui do Aliexpress está carregando mais rápido que o cabinho que eu tenho da Motorola cara, é que eu acredito que ele carrega mais rápido, porque ele é curtinho né, olha o tamanho dele só, é bem da hora cara, eu comprei só para isso mesmo, é da hora esse cabinho curtinho né, que não precisa ficar enrolando a sobra né, porque daí não dá sobra, é uma maravilha, e vamos voltar para a estrada, agora é 4h38 da tarde, aproveitei para parar numa sombra aqui da churrascaria, cascaria Nadim, café colonial 24 horas, uma sombra bem gostosa aqui, estava na hora já, e a bunda está doendo hein cara, nossa, já estou fazendo rodízio de banda já, já faz algumas horas já, parei aqui para tomar uma água, está geladinho ainda daquela do posto que eu peguei lá em perto do Francisco Beltrão, está gelado ainda, aproveitei essa parada também para trocar a bateria da Gopro, já fazia um tempão que tinha acabado e não aparecia uma sombra para mim parar, aí finalmente apareceu essa daqui e já resolvi parar e fazer tudo né, beber água, trocar a bateria da Gopro, essa é a última bateria a falar nisso, eu não vou botar mais para carregar porque agora daqui para casa não tem mais nada de especial, é só plantação do lado das estradas e não tem nenhuma imagem bonita, tirei o celular daqui porque agora não precisa mais né, agora aqui o resto do caminho eu sei, aqui eu já passei algumas vezes já, é só seguir reto toda a vida, e esse óculos novo está melhor do que o meu antigo cara, não está doendo a lateral da cabeça, ainda bem. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Nem parece que passou 42 dias, foi a viagem mais longa que eu fiz até hoje Com certeza esse não é o meu máximo fora de casa E pelo jeito, pra mim, largar a casa e viajar não é tão difícil Como eu já imaginava que seria Eu já pensava isso e com essa viagem eu apenas confirmei Realmente é bem fácil viver sem casa fixa, para mim, pelo que eu estou percebendo Não senti falta alguma da casa aqui Nossa, fico de boa sem a casa e viajando Só com as coisas que a moto consegue carregar mesmo E é engraçado que viajar pra mim está sendo muito fácil, cara Tipo, hoje eu estava lá em Santa Catarina, estou aqui em Toledo hoje Parece que eu saí, simplesmente saí de uma cidade e fui pra outra Como daqui, a cidade vizinha aqui em Cascavel E eu andei 759 quilômetros, né E parece que só foi só um passeio Está se tornando muito fácil pra mim Não vejo dificuldades, sabe Não sei se eu consegui passar alguma coisa nessa viagem Mas talvez não tanto igual nas outras, né Mas espero que você tenha aprendido alguma coisa E alguma coisa tenha sido útil pra você, né Tá bom? Falou, um abraço, sucesso e tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau